Sim, Olivia, bota pra quebrar! Quer saber como pode estrelar seu próprio videoclipe? Pegue uma boa amiga como a Vicky aqui para andar na sua frente enquanto você se exibe. Você pode jogar giz no ar como a Olivia, assim vai adicionar um efeito dramático. Hã, algo me diz que a Vicky vai ter que tomar um banho depois dessa filmagem. Que boa amiga! Hã, qualquer coisa pra conseguir o filme perfeito, certo meninas? Parece que valeu a pena. Bem, a maior parte. É eu que acho ou o Rob cresceu muito neste verão? Nossa, você não tava brincando, hein? Quer recriar alguma magia subaquática para o Insta, mas não quer molhar o cabelo? Enche uma bacia transparente com água e levante-a do chão com a ajuda de duas cadeiras. Ok, tô pronta pro meu close! Não? Ah, tá bem. E agora? Agora sim! Este truque funciona bem se você tem um tapete azul pra colocar de fundo, como este aqui. Uau! O reflexo da água faz com que pareça que Mia esteja mesmo embaixo d'água. Ai, este é o meu olhar. Eu só caí na água e mergulhei assim. Uau, isso é super assustador! Isso é realmente um espelho na foto? Mia, há duas de você aqui e não estou enxergando duplo outra vez. Ok, é claro que você é um gênio do Photoshop. Caso contrário, teria muito o que explicar. Você também pode fazer fotos legais como esta no seu celular usando o modo panorâmico. Mova o celular lentamente ao gravar seu vídeo. Quando a câmera atingir o ponto desejado, mova o reflexo e pare a câmera. Tenho que admitir, isso é uma coisa bem impressionante. Se hoje é um dia perfeito para a piscina, é perfeito também para uma sessão de fotos. Da próxima vez que estiver sentado à beira da piscina, tente segurar um espelho grande, como a Vicky está fazendo aqui. Uau, parece dos sonhos, não? Você também pode levar um espelho bonito como este para um jardim para uma sessão de fotos sensuais. O reflexo no espelho faz com que essas fotos pareçam perfeitamente photoshopadas. Mas o que realmente se destaca é usar o espelho para refletir algo que contrasta lindamente com o fundo da foto. Tão lindo! Oh, olha esses dois pombinhos apaixonados. Parece que estão posando para uma foto romântica. Ei, cara, nada de mão boba, hein? Uau, era a Vicky o tempo todo. Você pode enganar seus amigos assim também. Basta vestir metade do corpo como uma pessoa e a outra metade como a outra. Uau, a natureza é realmente incrível, não é? Como essa flor está crescendo na mão dessa pessoa e tão rápido? Ah, e essa é ainda mais bonita. Ok, eu desisto. Como você está fazendo isso? Com a ajuda de uma pessoa, você pode fazer uma flor aparecer como se estivesse saindo da sua mão. Segure-a entre os dedos junto com um pouco de terra. Agora, faça alguém filmar sua mão enquanto você puxa lentamente a haste da flor para baixo com a mão desocupada. Puxe a flor através de seus dedos. Confira! Rode o filme de trás para frente em maior velocidade para surpreender seus amigos. Meu momento favorito do dia. Hora do almoço. Mas onde está minha companhia para almoço? Pelo menos eu posso usar o Instagram enquanto isso. Parece que todo mundo está almoçando, menos eu. Hashtag, isso é uma droga. Espera um segundo. Se você quiser que seu almoço pareça realisticamente um encontro, conecte seus fones de ouvido ao telefone para que possa clicar de longe. Agora, coloque o telefone e o bastão de selfie colados na cadeira em frente a você. Uau! Parece que o seu convidado está tirando essas fotos. Sessão de fotos parte 1. Oi, Sofia. Desculpa o atraso. Não se preocupe. Eu encontrei uma maneira de me divertir. Você comeu antes de eu chegar? Hum, não exatamente. Você é uma safada, Sofia. Uau! Yoga não deveria ser relaxante? Com tanta flexão e alongamento, é tudo menos isso. Ah, se você tivesse uma ajudinha. Isso. Aqui vamos nós. Apenas respire e alongue. Ah. Uau! Olhe para essas pernas. Isso é incrível. Espera um minuto. Como eu vi que de repente ficou tão flexível? Espera aí. Essas não são as pernas da Vicky. Ei! São as pernas da Halley. Vamos lá, Olivia. Bota para quebrar. Uau! Esse visual de verão está realmente funcionando para você. Feito! Hum. Como é que você parece ótima pessoalmente, mas tão sem graça na foto? Ah, me sinto tão feia. É, já sei. E se nós mudássemos um pouco o ângulo? Ok, afaste-se e segure-se em mim. Às vezes, se as coisas não parecem bem, basta mudar a maneira como você está olhando. Sim, essa pequena mudança tirou essa foto do lugar comum para um status de modelo. Veja como as cores se abriram. Cuidado para não cair, que isso seria ruim. Espero que seu telefone aguente todos os likes que estão prestes a chegar, Olivia. Quer saber por que a cabeça da Vicky não está bem? Ela está usando um dispositivo feito a partir de um cabide e o move com a mão enquanto finge espirrar. Muito engenhoso, Vicky. Muito engenhoso. Querendo irritar um ex via mídia social? Nada melhor do que mostrar a ele o que está perdendo. Garota, você está assarada, hein? Andou malhando? Bem, levantar panelas e frigideiras não é bem um treino. Mas pode dar uma mãozinha, você sabe. Ah, não esqueça de um bom filtro. Oh, meu Deus, quem fez isso com a Vicky? Não se preocupe, garota. Nós vamos encontrar o monstro que fez isso com você. Mas enquanto isso, vamos tirar algumas fotos. Para uma sessão fotográfica dessas, simplesmente entre na piscina e fique na beira. Certifique-se de estar usando um rabo de cavalo. Peça a sua amiga que segure seu cabelo enquanto ela se senta de frente para o lado oposto, a cabeça para baixo. Ok, Vicky, a foto está incrível. Mas isso não vai te deixar famosa. Não vamos perder nossas cabeças. Hora de postar no Insta. Hum, refrescante. Peraí, estou flutuando? O que está acontecendo? Tchau, Vicky. Ok, o que tinha nessa água? Ah, cuidado com a cabeça! Ei, como está o tempo aí em cima? Ok, a Vicky não estava realmente levitando. Quer saber os bastidores desse truque? Primeiro, você deve mostrar como inicialmente está se elevando e quase flutuando. Fique nas pontas dos pés em um local onde a câmera não pode captar. E não se esqueça de colocar um olhar surpreso no seu rosto. Para filmar os pés, dê um close para que não vejam que está sentada em uma mesa. Agora fique em uma cadeira enquanto a parte superior do seu corpo está sendo filmada. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal